Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ucrânia obriga tropas russas a recuar em contra-ofensiva perto de Kharkiv. Por Jonathan Landa e Kharkiv, Ucrânia, Reuters, a Ucrânia afirmou nesta terça-feira que suas forças haviam recuperado vilas que estavam sob controle de tropas russas ao norte e nordeste de Kharkiv, avançando em uma contra-ofensiva que pode sinalizar uma mudança no pêndulo da guerra e prejudicar o principal avanço da Rússia. Tetiana Apachenko, assessora de imprensa da 92ª Brigada Separada Mecanizada, principal força ucraniana na região, confirmou que as tropas ucranianas haviam recuperado os assentamentos de Cherkasky, Tyshky, Kuskitychi, Borchova e Slobozansk nos últimos dias, em um bolsão ao norte de Kharkiv. O assessor do Ministério da Defesa Yuri Saj disse que essas vitórias estão empurrando as forças russas para fora do raio do alcance de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia e que fica localizada no nordeste do país, que tem sido o alvo de incessantes bombardeios desde o começo da guerra. As operações militares das Forças Armadas da Ucrânia na região de Kharkiv, especialmente ao norte e nordeste de Kharkiv, são como uma história de sucesso, disse Sags a Reuters. O exército ucraniano conseguiu empurrar esses criminosos de guerra para uma linha além do alcance da sua artilharia. Em Washington, a diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Avril Wynes, afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, parecia estar se preparando para um longo conflito. Uma vitória russa na região de Dombas, no leite do país, talvez não encerre a guerra, disse. O chefe da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos disse que a guerra estava em um impasse. Mas o contra-ataque perto de Kharkiv pode sinalizar uma nova fase. Com a Ucrânia agora adotando uma postura ofensiva após semanas em que a Rússia conduziu um ataque de grande escala, mas sem conseguir um avanço significativo, ao empurrar as forças russas que haviam ocupado os arredores de Kharkiv desde o começo da invasão para trás. Os ucranianos estão se aproximando da distância necessária para atingir linhas de abastecimento na retaguarda que estão sustentando a principal força de ataque da Rússia. Na região mais ao sul desafios desde que a Rússia foi forçada a abandonar um ataque à capital ucraniana, Kiev. No fim de março, suas principais forças estão tentando cercar tropas ucranianas em Dombas, usando a cidade de Izium, ao sul de Kharkiv, como base. Tropas ucranianas até agora têm resistido contra-ataques que chegam de três direções. Mas ao reagir perto de Kharkiv, a Ucrânia agora pode forçar Moscou a tentar defender suas longas linhas de abastecimento para Izium. Analistas militares ocidentais dizem que houve sinais de que o contra-ataque já estava prejudicando o avanço da Rússia. No sul, forças russas voltaram a atacar a siderúrgica de Azostal em Mariupol na terça-feira, tentando tomar o último bastião de resistência ucraniana na cidade, onde a Ucrânia diz que dezenas de milhares de pessoas morreram durante os dois meses de sítio e bombardeio pelos russos. A quantidade de ucranianos que fugiram do país desde a invasão da Rússia em 24 de fevereiro estava se aproximando de 6 milhões, segundo a ONU, que diz que é a crise de refugiados que cresce mais rapidamente desde a Segunda Guerra Mundial. Reportagem adicional de Tom Balfour, em Kiev. Veja também.